Bom dia, bem-vindos a mais um debate sobre a economia digital. Hoje o nosso tema é alargar o comércio digital, novos setores e novos consumidores. Temos connosco a Paula Alves e o Sandro Cardoso para nos alimentar este debate. Eu sou o Nuno Milagres, sou o vice-presidente da ACEPI e estarei aqui como moderador. Vou dar aqui a oportunidade ao Sandro e à Paula para se apresentarem. Paula? Bom dia, sou o Paula Alves, sou também vice-presidente da ACEPI. Sou atualmente diretora financeira com responsabilidade sobre o IT da FNAC Portugal e durante oito anos fui diretora do e-commerce. Sandro? Bom dia a todos, é um prazer, é um gostinho de estar aqui hoje e agradecer-lhe deste convite. Portanto, eu sou responsável pela L'Oreal Cosmética Ativa em Portugal. Portanto, é a parte da L'Oreal que opera no circuito de farmácia e para farmácia. Comecei a trabalhar em digital ou numa startup quando ainda não era muito trendy trabalhar em digital há 15, 20 anos. Depois também trabalhei em telecomunicações, em grande consumo, com alguma experiência também internacional. Obrigado. Bom, acho que temos aqui muita experiência reunida para termos um debate bem animado. No estudo da economia digital que a ACEPI faz todos os anos, com a colaboração do IDC, destaca-se que com o maior crescimento no comércio eletrónico, setores que tinham pouca expressão. Em anos anteriores, como os produtos alimentares, as bebidas ou as entregas de refeições. Mais setores e mais empresas têm estado a fazer as suas vendas no comércio digital, no canal digital, o que os obrigou a adaptar uma estratégia e uma nova operação comercial. Como será que o estão a fazer? Quais os principais fatores críticos de sucesso no desenho de uma operação de comércio digital em 2021? Estes são os principais pontos do nosso debate. Começo por me dirigir aqui à Paula sobre a questão do que é que será mais importante, se a marca ou o serviço. Eu gosto muito dessa pergunta. Eu acredito que é essencialmente o serviço e, embora a marca seja importante para se dar a conhecer, mas depois se o serviço falhar, a marca fica em perigo. No exemplo da FNAC, quando chegou a Portugal, foi considerada revolucionária precisamente porque permitiu o acesso aos livros que antes estavam vedados atrás de um balcão e agora podem ser livremente folhados na loja e os colaboradores são essencialmente conselheiros para o próximo livro que eu hei de ler. E isso associou-me muito ao serviço que é prestado. E depois, quando fomos para o online, tentámos estar à altura desta expectativa, colocando os conselhos dos nossos vendedores justamente nas fichas de artigo, assim como conselhos ou recomendações dos outros clientes, a opinião deles, e percebemos que, ao nível de serviço no e-commerce, o que era mais valorizado é a entrega, é o cumprimento da data de entrega. A expectativa. E às vezes nem sequer é a rapidez da entrega que é valorizada, é saber quando é que eu vou receber aquela encomenda, mesmo que demore três ou quatro semanas, que às vezes acontece no caso de música, por exemplo, alguns raros de encontrar. E, portanto, e muito nesta pandemia, o tema da entrega foi, o do tracking da entrega foi fundamental e foi o que mais nos preocupou, foi conseguir rapidamente conseguir dar esta previsão de entrega aos nossos clientes. Eu tenho que concordar contigo no aspecto em que a gestão da expectativa é, de facto, um ponto crítico na relação com os clientes. e, neste caso, disseste também que era difícil ter sucesso se não tivermos um bom serviço. O que quer dizer é que um bom serviço é mesmo de uma marca desconhecida, pode construir uma marca e, ao contrário, também pode acontecer, pode desconstruir uma marca. E no caso do Health & Beauty, o serviço ou a marca? Oh, Nuno, eu estou completamente de acordo com o que a Paula estava a referir. Quando olhamos para uma marca e se pensarmos que uma marca inclui na sua oferta os produtos e os serviços, eu acho que o componente de serviços, neste momento, tem um papel ainda mais importante, não é? Primeiramente nesta questão do negócio digital e do negócio online, que já há muitas e muitas companhias a fazerem. No entanto, como dizias também, quer dizer, nós podemos demorar muitos anos a construir uma marca e com produtos bestiais que estão à venda nos pontos de venda tradicionais, mas depois pode ser tudo destruído com um péssimo serviço. Há muitas companhias que não estavam preparadas para dar este passo em torno do e-business, do e-commerce. E, quer dizer, eu acho que são as companhias mais resilientes e as que apostarem cada vez mais nesta componente de serviço e na gestão de expectativas dos consumidores, é que vão continuar a vingar. Na questão do Health & Beauty, esta componente é absolutamente fundamental também, quer dizer, o negócio de Health & Beauty no ano passado caiu cerca de 15%. No circuito de farmácia para farmácia, este negócio de Health & Beauty cai menos, cai cerca de 9,6% e muito também porque eu considero que os farmacêuticos em Portugal, além de terem este papel de credibilidade, de confiança junto da população portuguesa, não só porque estão disponíveis em qualquer parte do país, não é? Existem cerca de 3 mil farmácias e para farmácias em Portugal, mas também por esta componente de credibilidade. E se pensarmos bem, o papel de farmacêutica é um papel muito de serviços também, não é? A farmacêutica ajuda-nos a ter o bom diagnóstico daquilo que eu procuro na altura, muitas vezes ao preventivo ou já a tentar resolver algum problema de saúde que eu tenha e no bom aconselhamento de produtos e depois na terapêutica. Portanto, a seguir esta terapêutica. Eu considero que agora o grande desafio para as farmácias em Portugal é dar continuidade a esta componente de proximidade e de serviço offline também numa vertente online, não é? E eu não acredito num sem o outro. Eu acredito muito mais num modelo híbrido. Num modelo agora tão chamado O plus O, não é? O online plus offline. Eu acredito muito mais nesta vertente para os próximos anos. Portanto, as companhias, as marcas, se conseguirem adaptar mais rapidamente nesta lógica, eu acredito que sejam os que têm todo o potencial para serem ainda mais fortes no futuro. Estamos a falar também aqui, e agora com a Paula, da integração da loja física com a loja online. A FUNAC fez o percurso inverso, não é? Mas os dois, como dizes também o Sandro, podem estar muito ligados e serem complementares. E um não pode existir sem o outro. No estudo da ACEP também se fala sobre isto? Sim, e no estudo da ACEP diz que 3 quartos das empresas não têm justamente esta integração entre o online e offline. E esta integração entre o online e o offline é super importante mesmo para a parte do serviço. No nosso caso, e voltando às entregas, temos duas funcionalidades que são muito valorizadas pelos nossos clientes. Uma delas é a possibilidade de ver qual é o estoque que existe nas lojas físicas e que se os clientes acederem via app, inclusivamente, a app automaticamente diz aquele produto, qual é a loja mais próxima que tem estoque. E ainda é possível ao cliente encomendar online algo que está fisicamente na loja e o que permite preparar a encomenda no espaço de uma hora. E isto em termos de serviço e de traceabilidade ainda é mais interessante. E é pena ver que há retalhistas ainda que não só não têm esta possibilidade de ver o estoque, como não têm a possibilidade de entregar na loja, como também não permitem a devolução na loja. E isso acho que é das coisas que mais intriga os clientes, agora que fizeram tantas compras online e que depois, chegando neste momento de desconfinamento, querem ir devolver no ponto físico porque acham que é mais conveniente e não o conseguem fazer por falta de integração de sistemas. Sim, esta questão da omnicanalidade pode ser também uma oportunidade para o comércio local. Fala-se que poderão ser os comerciantes locais pontos de experiência, pontos de estoque, pontos de recolha, pontos de devolução, de execução de garantia e, no fundo, em situações diferentes, tanto as farmácias como a FUNAC vivem um pouco esta experiência. Sandra, aqui na questão das farmácias e com esta crescente digitalização, como é que se gera a fidelização? Nós temos muito a consciência, ou pelo menos a ideia, de que o comerciante local pode perder com o comércio digital. No caso das farmácias, nós somos relativamente suscetíveis a ir à nossa farmácia perto de nossa casa ou perto do centro médico onde vamos. E isso mudou ou achas que não? Eu acho que não. Eu acho que isso não mudou. Ou seja, a credibilidade do farmacêutico em Portugal é gigante, é enorme. Neste novo modelo digital, ou omnicanal, deixa-me margar-lhe-a mais assim, eu acredito que o papel do farmacêutico pode ser ainda reforçado, pode ser ainda reforçado este tema. A mesma coisa, no ano passado, quando entrámos, principalmente há um ano, quando entrámos no início da pandemia, as marcas mais fortes e mais confiáveis saíram mais, tinham maior crédito também por parte dos consumidores. Esses consumidores não podiam sair de casa, não é? E foram, através de ferramentas online e sites, tentar fazer as suas compras do passado. Provavelmente não em todas as categorias como comprava antes, não é? Porque os perfumantes, por exemplo, passaram a usar menos, não é? Porque passou a haver menos casamentos, menos festas, menos idas ao restaurante, aqueles menos mais sociais. No entanto, todos os consumidores que tiveram a boa experiência, como a Paula referia, com o bom serviço nessa tal compra online, e que o serviço logístico, o serviço de entrega em casa, correspondia às suas expectativas, eu acredito que esses consumidores vão permanecer em muito a utilizar esse tipo de serviço no comércio online. Aqueles que tiveram uma má experiência, tentam, se calhar, um novo site, ou revertem mais rapidamente para uma compra offline. Olhando para os farmacêuticos, quer dizer, eles no ano passado também se tiveram que reinventar. E nós também os apoiámos, obviamente, nessa reinvenção. Portanto, ajudámos também os nossos farmacêuticos com alguns modelos para... Até comprámos envelopes com portos pagos, porque os farmacêuticos pudessem enviar à sua base de dados dos sociais consumidores mais habituais, para enviar os produtos que eles precisavam naquele espaço de 45 dias, que foi o período de maior confinamento no ano passado, no início do pandémico. Mas também gostava de realçar uma outra iniciativa que nós também desenvolvemos, em parceria com a Associação Nacional de Farmácias, que foi, nós desenvolvemos um site, cerca de quatro semanas, quer dizer, estou a falar de uma companhia que não é a FNAC, não é uma companhia de... quer dizer, que nós não temos grandes serviços de IT, de tecnologia, como tem neste caso a FNAC e outras companhias. Nós, no espaço de quatro semanas, desenvolvemos um mini-marketplace para que as farmácias pudessem vender os nossos produtos, marcas como Vichy, La Roche-Posay, SkinCeutic, ou seja, cada farmácia tinha acesso a esse serviço gratuito, na prática, para fazer o envio dos seus produtos ao consumidor. Nós também investimos em alguma comunicação também online para trazer tráfego também para esse site. Isto porquê? Porque entre 2019 e 2020 houve uma duplicação do consumo em Portugal de health and beauty, uma vez mais, por compras online. Cerca de... passou de 45, 50 milhões para 90 milhões. E grande parte desse tráfego, ou dessas compras, foram efetuadas a players internacionais. Portanto, nós, L'Oreal, em Portugal, o nosso grande papel é também de apoiar os nossos clientes em Portugal. Portanto, criámos como que este marketplace para apoiar os nossos clientes a fazerem essas vendas, porque os consumidores estão no online, não é? E estão à procura desses produtos. Portanto, a nossa grande lógica era estender esta proximidade da minha farmácia de sempre para eu encontrar-se a minha farmácia de sempre também no online. Isto, obviamente, não desvirtua algumas iniciativas de farmácias locais em Portugal, que também já têm sites brutais em Portugal, não é? Não quero nomear aqui nenhuma, porque existem muitas, e essas tais farmácias também estão a conseguir dar passos gigantes também no online. Obviamente que a nossa parceria com a ENF foi mais para suportar as outras farmácias que ainda não tinham essa tal loja online. Como é que foi a adesão das farmácias e dos consumidores? A adesão foi muito boa num período inicial. Obviamente, depois, um site desenvolvendo em 4 semanas, gerindo também expectativas, foi muito difícil que esse site não tivesse alguns problemas, não é? Como é normal. Agora, passado um ano, estamos finalmente muito mais confortáveis com o novo site que temos online. E, portanto, já correspondemos, acredito eu, a maior parte das expectativas tanto dos consumidores como também dos nossos clientes. Portanto, estamos muito contentes com isto e estamos agora a começar com uma nova vaga de mídia para isto. Então, também uma das tendências que nós assistimos é a tal questão dos marketplaces. Acabaste de citar um exemplo prático de como trazer o comércio local para o online e como é que esses comerciantes podem usufruir de uma plataforma. A FNAC também tem uma plataforma. Chegou a ter, inclusive, vendas através do próprio consumidor e depois evoluiu para ter mais uma aposta nos comerciantes. Como é que foi este ano esse marketplace? Como é que foi a adesão, as vendas, as categorias de compra? O que é que se comprou? O que é que se vendeu? Nós fomos pioneiros no marketplace em Portugal. Lançámos o marketplace em 2013. Creio que foi em 2013. Portanto, tinha sido uma aprendizagem muito solitária, quase. E explicar o conceito do marketplace aos comerciantes portugueses tomava o seu tempo. E, desse ponto de vista, a pandemia serviu como um acelerador brutal. Nós aumentámos a plataforma com 100 vendedores portugueses só no ano de 2020. E a plataforma, essencialmente, vendia de vendores estrangeiros que compreendiam o conceito. Já estavam em outras plataformas mais internacionais, que não vou mencionar quais. E já tínhamos muito essa experiência. Com o que aconteceu em 2020 e também com o Encerrar das Fronteiras, esses vendedores portugueses conseguiram representar um terço das nossas categorias. E é das grandes vantagens do marketplace para a FNAC que é justamente esse aumento de categorias. Portanto, quando veio a pandemia, existe uma categoria importante que nós não vendemos em direto, que são, por exemplo, os grandes eletrodomésticos, em que temos essa categoria disponível online graças ao marketplace e com vendedores bastante rebustos nacionais. Também tivemos outra categoria que, se calhar, toda a gente se identifica mais, que é o desporto, as passadeiras elétricas, as bicicletas elétricas, que também é algo que não vendemos em próprio e assim conseguimos fazer. Mas depois também temos as categorias mais tradicionais e há um e-seller português, que é a Gomes Books, que funciona a partir de Coimbra, por exemplo, que permitiu alargar brutalmente o catálogo justamente de livros e encontrar as tais raridades, faz parte da estratégia deles justamente encontrar essas raridades e pô-la disponível em vários marketplaces, onde a FNAC é um deles e devido à nossa afinidade com os livros, funciona muito bem, por exemplo. Portanto, sim, foi... A explosão do marketplace ficou muito mais claro qual era o objetivo, qual era a vantagem dos marketplaces também para os comerciantes portugueses, sem que não necessitavam de fazer os tais investimentos em sites próprios, muita à semelhança do que fizeram para as farmácias, conseguem, não tendo que investir em fazer um site, não tendo que investir, sobretudo na gateway de pagamentos, que é sempre um tema um bocadinho pesado, conseguir rapidamente pôr-se online quando viram as suas portas fechadas. Sim, no marketplace é um conceito que não é novo, embora, como disseste, a pandemia veio acelerar a atenção com que os comerciantes olharam para ele, porque acho que no fundo era um pouco em falta de atenção, e viram aí uma resposta para alcançar os consumidores que eles perderam com as portas fechadas, não é? Mas eu gostava que nos desses aqui também algumas palavras sobre o marketplace em si, a plataforma, é simples de compreender, mas não é só isso, não é? Já deste aqui um exemplo que há uma empresa que aposta nas raridades porque assim atinge um público específico e tem pouca concorrência, imagino eu. Este é um dos caminhos, não é? Que outras recomendações podes dar a quem quer apostar no marketplace? Acho que tem que pensar no marketplace de forma estratégica. O que é que pretende o marketplace? Se é realmente o seu canal principal de escoamento ou se é apenas uma rampa de lançamento para testar a aptidão pelos seus produtos e preço praticado, os conteúdos que coloca associados a esses produtos e de facto como é que competem a nível internacional, porque depois o que acontece no online é que muitas fronteiras se esbatem e é muito mais fácil fazer comparação se isto de facto é uma raridade, se não é uma raridade, a que preço é que está, que características é que têm que sobressaiam em relação aos outros e depois perceber se com base nisso faz sentido o investimento para um comércio online em próprio, com canais próprios ou outro tipo de distribuição, mas pronto, a fazer parte, é um canal de distribuição no meio de uma estratégia que tem que ser pensada como um todo. Sim, de facto o marketplace é um canal, pode ser o canal, mas tem que ser visto como tal, onde há a mesma concorrência, há a mesma análise de preços, há a análise da qualidade. No caso do marketplace, seja da Associação Nacional de Farmácias ou com a Associação Nacional de Farmácias ou com a FNAC, os comerciantes usufruem do reconhecimento de marca, que falávamos no início, do reconhecimento da qualidade do serviço e como disseste, no caso da FNAC usufruem do alargamento das categorias de compra ou de venda. Portanto, acho que é uma estratégia win-win para quem participa, para quem sponsoriza estas iniciativas. No caso desta aí, uma palavra que eu vou pegar, que tem a ver com os pagamentos. A gateway de pagamentos é uma questão que nos marketplaces ou nos sites próprios pode preocupar os consumidores, os consumidores não, os vendedores, e os consumidores. Os consumidores, nós vemos aqui que o MBOA cresceu bastante, as referências multibanco continuam a ser preferência dos nossos consumidores, que é uma característica, assim, bastante aqui do nosso mercado. Os pagamentos online têm sempre associado as questões da segurança e, no fundo, a referência multibanco dá um sentimento de safeguard dessas transações. Acha que os consumidores estão mais confiantes, recorrem mais aos cartões de crédito ou continuam bastante fidelizados ao multibanco e derivados? O que assistimos foi a uma fidelização do multibanco e derivados, nomeadamente o MBOA ou até o MBNET. Os clientes sentem-se mais seguros não colocando diretamente os seus dados do cartão de crédito online. Sabemos que, a partir de 1 de janeiro, temos a autenticação forte do cliente, mas não sei até que ponto os clientes estão devidamente informados e se até consideram... Primeiro, podem não ter a noção de que os pagamentos ficaram mais seguros, com esta autenticação forte, mas, por outro lado, tendo ficado seguros, há mais entropia. Portanto, vai depender se o cliente valoriza a segurança em relação à entropia para conseguir que os cartões bancários ganhem mais peso no mercado nacional. Depende também muito do banco emissor, da estratégia de implementação da autenticação forte por parte do banco emissor e há bancos emissores que fizeram a coisa bastante simples e basta o reconhecimento facial e há outros que obrigam-se a umas contas um bocadinho mais rebuscadas que podem justamente gerar a tal entropia que só leva a que os clientes procurem formas mais simples e alternativas de pagar. Sim, acho que aí a banca também está a enfrentar um desafio que é mesmo essa de simplificação da experiência de utilização e eu acho que, de facto, a diversidade das formas de implementação das exigências da diretiva veio baralhar um pouco o consumidor. Acho que existe alguma confusão, alguma falta de informação, como dizes, e isso só retém mais as pessoas nos pagamentos que já conhecem como o multibanco. No caso das farmácias, em que a compra também é muito física, muito presencial, aliás, as farmácias foram os nossos agentes de suporte durante a pandemia, as farmácias e os supermercados e todos os agentes de saúde. Como é que foi, houve alterações de comportamento nos pagamentos também, nas farmácias? Sim, claramente, ou seja, no ano passado, creio que cresceu mais de 50% o nível de pagamentos, conta a Class ou por MBWay, em Portugal. Eu diria que muito porque a população que ia mais às farmácias, tendencialmente a ser uma população um pouco ligeiramente mais envelhecida, utilizava muito pagamento em dinheiro, não é? E no ano passado, até porque nós no início da pandemia nós não saímos, quer dizer, nós saímos de casa com luvas, com tudo, não é? Nós, com um fato espacial, não é? Porque também tínhamos pouco conhecimento sobre a forma de transmissibilidade da Covid. O que sentiu foi efetivamente esse aumento. E Nuno, eu quando vivia em Amsterdão, eu quase não usava dinheiro. Eu usava o cartão de Conta Class ou por aquele por... só de... RFID? Exatamente. NSC. Em todo o lado, quase. E eu quando vinha de férias a Portugal, é que tinha que andar a levantar dinheiro e ir para pagar qualquer coisa, precisava sempre de dinheiro. Portanto, eu acho que isto foi uma das poucas coisas boas também para melhorar também a forma como nós fazemos transações. E temos a banca em Portugal, que tem uma credilidade enorme também, eu diria, neste tema de pagamentos. Obviamente, temos que cruzar os sites que são mais confiáveis e daqui uma vez mais o valor das marcas, não é? A brand equity é fundamental e aqui temos... estamos na presença, obviamente, da FNAC que tem... Quer dizer, eu não me importo nada de fazer uma compra na FNAC, mas existem sempre aqueles sites que podem ter... A televisão que eu procuro, ligeiramente mais barata, mas eu se calhar prefiro dar um pouco mais, porque este site para mim é confiável. Portanto, nas farmácias e para farmácias, como... Voltando à tua questão, obviamente também existiu esta evolução. E se não me engano, foi dos canais, no ano passado, que mais houve este crescimento, sem ser por numerário. Sim, eu diria que os clientes não quiseram manusear o dinheiro físico e, dada a informação que foi divulgada sobre o próprio contactless, as pessoas começaram, elas próprias, a exigir e a perguntar se o terminal seria ou não contactless. E hoje em dia, quando vamos a uma loja a fazer um pagamento que não tem, achamos até um pouco estranho. Claro. O que é realmente uma realidade bastante diferente de há um ano atrás. Voltando aqui para o tema do que a pandemia provocou, em geral, no comércio, referido diversas vezes, não só no comércio, mas em outras áreas de negócio, que a pandemia foi o principal acelerador da transformação digital. A Paula também já tinha dito isto. E aqui eu entendo que o marketing tem estado, naturalmente, no centro das iniciativas digitais, sob grande pressão. Sandro, achas que as organizações estão a rever as suas operações, estão a rever as suas competências? Continua a ser a responsabilidade e a culpa do marketing quando as coisas vão bem ou vão mal? Isso é uma questão, quer dizer, o L'Oreal considero que é uma marketing-driven company, muito, não é? Com as empresas muito de grande consumo. Apesar disso, eu considero que as organizações foram obrigadas a acelerar muito mais a componente digital numa companhia como um todo, mas é uma transformação digital a todos os níveis, não é? A nível de operações, a nível de RH, a nível de conhecimento consumidor, a nível de comunicação com o consumidor, a nível de forma de venda, não é? Tudo. A forma de venda mesmo dos nossos representantes comerciais que vão a cada uma das farmácias. Tudo isso, houve aqui uma revolução gigante do ponto de vista digital. L'Oreal, quer dizer, nós olhámos para este tema de uma forma muito séria, mas felizmente nesta companhia já olhámos de forma muito séria há muitos anos e tentámos sempre antecipar-nos a este tipo de situações. Obviamente, uma vez mais, nunca o fizemos de forma tão acelerada ou tão vincada com as empresas mais tecnológicas, mas nós na L'Oreal fizemos-lo. E isto, para mim, é uma grande questão também a nível de change management. Nós temos que olhar para isto como o tal digital upskilling para 100% da população, para 100% dos nossos colaboradores. Obviamente com o marketing. É uma das variáveis, uma das variáveis muito importantes, by the way, porquê? Porque o próprio consumidor mudou, no último ano o consumidor mudou. Os hábitos de consumo mudaram, o próprio tráfego, ou seja, o próprio consumo de mídia também se alterou. Hoje em dia sou completamente multi-channel, estou a ver televisão, mas tenho sempre o telefone e tudo, não é? Portanto, até a própria forma de nós comunicarmos, chegarmos ao nosso consumidor mudou. E nós sempre fizemos, sempre tivemos um papel muito ativo de atrair, de trazer muitas pessoas às farmácias portuguesas, por isso é que continuamos a comunicar em televisão, gastamos milhões de euros em televisão, em mídia digital e tudo isso. Portanto, isto foi mais um tema. Gostava também de realçar um ponto, que é esta necessidade da personalização e da proximidade também das marcas. Nós tivemos uma iniciativa interessante no ano passado também, uma vez mais no início da pandemia, que foi, havia aquela febre dos lives, vocês recordam-se com certeza disso, toda a gente fazia lives no final do dia nós. Eu acho que em Dermocosmética fomos, se não fomos a primeira, fomos das primeiras marcas a fazê-lo. Nós, por exemplo, tivemos os lives com uma marca, o Vichy, em que eram os próprios marketeers e farmacêuticos da nossa equipa, que davam formação aos clientes e tudo mais, que falavam sobre as problemáticas, sobre os ingredientes e sobre a forma como melhorar a nossa pele, em vários tópicos, não é? O máscone era um deles, não é? O próprio acne que está agora a ser realçado também por nós usarmos todos os dias a máscara, é um dos exemplos. Quer dizer, tivemos N lives que eu considero que também aproximaram mais as marcas do consumidor. Eu acho que esse é um tema fundamental neste mundo em que vivemos, que é cada vez mais digitalizado, eu acho que isso é fundamental, que as marcas olhem para isso de uma forma muito séria, muito próxima. Paulo, sobre esta questão dos skills e das competências, há dois aspectos aqui que nós podemos comentar. Um é como é que o estudo da ACEP reflete este resultado e também comentar que a iniciativa do comércio digital da ACEP tem hoje online um conjunto de vídeos e formações gratuitas que podem fazer e podem consultar para melhorarem as vossas competências digitais ou, no caso de já acharem que as têm, também verificarem e consolidarem esse conhecimento. Eu fiz isso também no sentido de que muita coisa aprendemos pela experiência e depois falta alguma estrutura e, portanto, eu acho que vale a pena mesmo para aqueles que já têm uma formação de base na área das competências digitais. Até porque a evolução é constante e as tecnologias também. Mas voltando aqui à Paula, sobre os skills e sobre o estudo da ACEP. Acho que também no estudo da ACEP vem um dado interessante em que, em segundo lugar, aparece como o principal obstáculo à transformação digital das empresas a cultura da própria empresa. E isto vem reforçar o ponto do Sandro, que é preciso haver esta cultura transversal e, se calhar, tem que haver um top-down para não ficar ali isolado no departamento do marketing. Neste tópico, acho que a pandemia também veio ter esse lado positivo que permitiu-nos acelerar os planos que nós tínhamos para o e-learning. E, portanto, com as nossas lojas, não vamos dizer fechadas, mas semi-fechadas, os nossos colaboradores também tiveram mais tempo para poder fazer estes shots de formação. Podem não ser necessariamente digitais, mas muito orientados ao cliente e à experiência do cliente. E, muitas vezes, depois temos as oportunidades que o digital nos dá para oferecer uma melhor experiência ao cliente. E acho que isso teve um efeito secundário positivo. Acho que conseguimos encontrar alguns no meio desta pandemia. Na mesma secção do estudo, em que a cultura aparece como a segunda barreira à transformação digital, surge, não temos as pessoas necessárias, falta de conhecimento, não temos as prioridades definidas, enfim, de fato, dificuldade em encontrar a aplicabilidade e os custos elevados. Aqui, o acesso ao conhecimento e às novas tecnologias, acho que está cada vez mais democratizado e, portanto, em vez de ser algo que é uma barreira, neste momento, é um instrumento. A tecnologia é um instrumento para conseguir fazer esta transformação. Os custos elevados. Estamos aqui, por exemplo, a dar o exemplo dos marketplaces. Os marketplaces, na sua essência, podem não ter praticamente custo, a não ser o tempo. Claro que o tempo custa dinheiro, não é? Mas não têm custos de operação. É uma questão de seleção, análise estratégica do canal, etc. Mas, hoje em dia, se não incorremos neste custo, que eu gostaria de traduzir para investimento, acho que vamos ficar, de facto, para trás. Sem dúvida. Eu, às vezes, faço uma comparação que pode parecer meio tonta, mas eu, às vezes, quando nós falamos de transformação digital, eu encaro a tecnologia como um instrumento, justamente. Ou seja, as pessoas ou as empresas têm que definir para onde é que querem ir e como é que o digital os pode ajudar a chegar lá. E eu comparo, muitas vezes, com a eletricidade, não é? Quando surgiu a eletricidade, nós não sonhávamos o que é que 100, 200 anos depois íamos fazer com a eletricidade. E, no entanto, aqui estamos, rodeados de energia. E, portanto, é isso. É o que é que este instrumento, que é o digital, nos pode ajudar a fazer. E só voltando ao exemplo do e-learning, isto são os recursos humanos a fazer a sua própria transformação digital e que perceberam que precisávamos de aumentar o nível de formação das nossas equipas e que o e-learning era um bom instrumento para lá chegar. E, portanto, como isto, há imensos exemplos. O marketplace é um deles, não é? Ah, temos que ir para o online. Olha, o marketplace é um bom meio de chegar lá. E gostei também, há pouco, do exemplo do Sandro, em que em quatro semanas lançaram um site e não estava fantástico. Certo? E isso assume-se também, a parte da transformação digital do falhar depressa. É, ok, não está bem, mas depois há aquele exercício de melhoria contínua e que vamos aprender com os erros e não vamos ficar ali parados à volta do erro. Não, vamos assumir o erro e seguir em frente com as aprendizagens desse erro. E eu acho que isso é super... Só isso já é super transformador. Sim, este ciclo que vivemos, em que o e-learning teve que se assumir como um ponto crítico, inclusive no ensino normal, secundário e primeiro e segundo ciclo, obrigou muita gente, professores, funcionários, pais, crianças, a entenderem como normal o uso daquela tecnologia. O mesmo aconteceu nos institutos de emprego, com as formações online. Portanto, acho que hoje o e-learning, que era algo talvez trendy, como falámos no início, algo possível, agora tornou-se algo que existe, que é importante e que tem dado frutos na melhoria das competências das pessoas e das organizações. Uma das coisas que, como aqui o nosso tema é novos produtos e novos serviços, houve uma série de novos serviços, ou de serviços que eram pouco comuns, que se tornaram comuns, nomeadamente as entregas ao domicílio, a recolha ao domicílio de produtos para serem devolvidos ou para sofrerem assistência. Falámos antes da nossa sessão sobre, por exemplo, a revisão dos automóveis, levar o carro à inspeção, serviços médicos e de enfermagem ao domicílio, etc. Muitos destes serviços surgem como mainstream ou como principais com a pandemia. Sandro, achas que eles vão continuar a existir na mesma? Vão poder ser monetizados de outra forma, porque até aqui eram necessários, era necessário que operassem desta forma, se não, simplesmente não continuavam a existir? Mas com o desconfinamento podemos voltar à era antes do Covid, em que estes serviços ao domicílio não ocupavam espaço nos hábitos dos consumidores. Achas que os consumidores vão continuar a privilegiar estes serviços e vão estar disponíveis para pagar por eles? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser, uma vez mais, um modelo híbrido. Acho que provavelmente não vamos ter a mesma cadência de serviços online. É de exemplos que deste aí, não é? E felizmente o da escola, que agora já temos os miúdos na escola. Sim, socialização é crítica. É crítica para os miúdos, é crítica para os pais dos miúdos também, e muito valor aos professores que nós demos agora também. Mas para responder à tua questão uma vez mais, eu acho que vai ser um modelo híbrido, porque existiam algumas sessões face-to-face offline, não é? Que nós agora percebemos que também são possíveis num modelo online. No entanto, nunca substituem um modelo offline. Portanto, eu acho que vai ser sempre um modelo híbrido, on e off, não é? Da mesma forma como nós falámos há pouco das marcas, também vão ter este tal modelo on e off. Portanto, não tenho dúvida que as companhias e as marcas que encontrarem este bom modelo, este bom equilíbrio entre o que faz mais sentido no ponto de vista offline e o que faz mais sentido no ponto de vista online e a junção das duas, acho que vai ser a ferramenta de tucesso. Até nas companhias, não é? Nós hoje sentimos que já não existe tanta necessidade de viajarmos de avião, não é? Eu, quando tinha funções internacionais, estava sempre no avião, todas as semanas, dois e três vezes por semana. Agora percebemos que se calhar não precisamos de dois ou três vezes por semana, se calhar três por mês, três ou quatro por mês numa função internacional, se calhar é suficiente porque continuamos a reunir, não é? E hoje em dia temos as ferramentas, os Teams e os Zoom e tudo mais, que também possibilitam esta transferência de informação e reunir e tudo mais. E também, felizmente, do ponto de vista de sustentabilidade, eu acho que isso também é uma companhia muito importante, não é? Para o nosso planeta, temos que precisar disso. Olha, uma questão desta questão do híbrida, a tal estratégia que a FNAC implementou na sua génese da experiência do cliente com o produto que anteriormente estava atrás da prateleira. Pelo que já me tinhas falado, mas ainda não referimos aqui, ainda foram mais longe durante a pandemia a criar uma experiência de entrega rápida. Queres-nos falar sobre isso? Sim, nós fizemos várias coisas, umas que parecem até menos digitais, a atender a um público que não estava tão digitalizado, lançámos o serviço de encomenda por telefone Liga e Encomenda, que parece até um reprocesso em termos digitais, ao mesmo tempo que lançámos a app de comércio eletrónico, que eu creio que é a única app de comércio eletrónico de um retalhista omnicanal em Portugal, por exemplo. Mas em termos de experiência, se calhar para aquele cliente que gosta de ir à loja, da imediatez de ir à loja, que é um tema, em parceria com a Uber lançámos o FNAC Reads, ou seja, um cliente pode ir à Uber Eats e encomendar um livro que esteja disponível numa loja FNAC perto de si e entregar no espaço de uma hora. E isto para ocasiões de aniversário, dia do pai ou dia da mãe que se está a aproximar e nós nos esquecemos de comprar qualquer coisa, é super conveniente. Portanto, há sempre este tema do serviço junto com a conveniência e tentámos percorrer todo o espectro, pômo-nos nos pés do cliente, o que é que traria mais conveniência para os clientes? E acho que esta parceria foi muito feliz nesse sentido. Acho interessante porque, no fundo, vem responder ao vazio que fica no digital da compra por impulso. A compra por impulso no digital acontece mais pela promoção, pela associação, com uma ideia, com o marketing que é feito em torno do produto, mas a experiência em loja leva muitas vezes o cliente a comprar produtos que não tinha previsto comprar naquela visita à loja. E essa iniciativa, de facto, vem preencher um bocadinho esse espaço, por isso acho que, de facto, foi muito interessante. Um comentário que também já tínhamos feito na preparação da sessão tinha a ver com a experiência da farmácia, como disseste, também tem que continuar a evoluir, e na farmácia continuamos a assistir, talvez um pouco, ao distanciamento ainda do cliente e do produto. O produto lá está na prateleira e ainda falta o assistinho à porta da loja. Queres comentar? Então, o modelo de farmácia é um modelo muito de recomendação, de diagnóstico, ou seja, o profissional de saúde tem um valor muito forte, é muito acrescentado, não é? E seria um pouco estranho que um consumidor pegue num cesto quando entra numa farmácia e faça o tal self-dispensing, não é? Compra e percorra os lineares. No entanto, já muitas farmácias evoluírem também para esse modelo. Mas é um modelo, uma vez mais, híbrido. Porquê? Porque, como os produtos de farmácia são sempre produtos mais técnicos, em muitas vezes até os consumidores não conseguem perceber o que está escrito nas embalagens, porque aquilo são temas muito, por nós, muito técnicos, ingredientes, XPTO e tudo mais, é sempre importante, muito importante esta componente do profissional de saúde. Portanto, Nuno, eu considero que há farmácias que também me evolui nesse sentido. E nós, felizmente, na Europa, já visitei muitas farmácias na Europa e considero que as farmácias portuguesas foram as que conseguiram evoluir mais rapidamente neste modelo. e a trabalhar também tipo de produtos que são produtos, vou-lhe chamar, mais preventivos de saúde e não tanto apenas e só medicamentos e os receituários médicos dos clássicos medicamentos. Em Portugal, essas farmácias já evoluíram. Evoluíram num sentido em que, há cerca de oito anos, o peso de beleza e saúde, o negócio de beleza e saúde, na farmácia representava uns 16, 17% e hoje em dia já representa 25%, ou seja, o que quer dizer é que a farmácia para a farmácia conseguiram ir buscar consumidores a outros circuitos, que eram conectados também com beleza, anualmente beleza. Portanto, eu acho que a farmácia portuguesa está na vanguarda dessa componente. Depois, existe, obviamente, farmácias em Portugal que estão mais na vanguarda do que outras. De qualquer forma, eu acho que os farmacêuticos em Portugal estão cientes dessa necessidade. Ainda a saída do mês, organizámos um evento que era o Fórmula Forward, um evento onde nós convidámos especialistas de várias vertentes, ou seja, seja de agências digital, agências de meios, possivelmente também uma pessoa, um diretor de marketing da Nespresso, que eu considero também que trabalha muito bem esta componente do Fidgetal, do ONU offline, porque tem um serviço de venda online, mas depois também tem as suas lojas onde conseguem mostrar toda a experiência de marca. E essa experiência de marca é muito difícil de ser replicada num site, não é? E eu acho que isso é extraordinário. Uma vez mais, os farmacêuticos que olham para isto, para esta digitalização também dentro do ponto de venda como não substituto da recomendação desse profissional de saúde ou desse farmacêutico, mas sim como uma complementariedade para trabalhar mais esta hiper-personalização, que é algo que hoje em dia com a data, a capacidade que nós temos de olhar para os dados e trabalhar esses dados, não é? Porque toda a gente fala em Big Data, mas depois o problema de comprar Big Data é depois o que é que vamos fazer com este data, não é? E há muitas companhias e nós também que já estamos a avançar para acessá-los por isso. Por exemplo, temos uma aplicação para o tratamento de acne, não é? E em que eu, com uma app telemóvel, consigo perceber, fazer um diagnóstico de pele. E esse diagnóstico de pele depois vai-me fazer uma recomendação inclusivamente de contacto com o profissional de saúde, farmacêutico ou dermatologista, e depois vai-me recomendar os produtos e algumas terapêuticas para fazer, em termos de limpeza e tudo mais. E depois, o tratamento de acne é um tratamento que é uma terapêutica contínua. E portanto, eu vou tirando fotografias para perceber como é que está a evoluir essa minha terapêutica e esta aplicação. Vai-me dizendo se eu estou a fazer as coisas corretamente ou não. Quer dizer, isto para um profissional de saúde é ótimo, não é? Porque ajuda também o profissional de saúde a perceber se este consumidor, se este paciente teve esta continuidade na terapêutica em concreto. E muitos procedimentos, sejam consultas ou médicas ou até de enfermagem, que se achavam que não seriam viáveis por vídeo, foram feitas e continuam a ser feitas. Continuam a ser feitas. E continuam a ser um meio que vai ficar com o seu espaço. Então, entendo que a evolução, podemos entender que a evolução nestas áreas pode ser que nós encontremos o farmacêutico online, o médico online, e que uma parte daquilo que nós faríamos presencialmente já se pode substituir, adiantando a pessoa parte do seu problema ou da sua solução no acompanhamento online. No caso das lojas, referias também que aqueles conselhos que o vendedor na loja nos dá estão refletidos também nos comentários em torno dos produtos. Mas poderemos vir a assistir no futuro a que o nosso apoio de loja esteja online, pronto para falar connosco, seja mesmo uma pessoa ou inteligência artificial, achas que esse caminho vai ser seguido? Acho que sim. De lá está. Tudo o que sejam tarefas de menor valor acrescentado tenderão a ser mais automatizadas e estamos esta semana justamente a lançar uma iniciativa com uma startup portuguesa para quando um cliente insere uma pergunta no formulário de e-mail ter logo uma primeira resposta com base na nossa ajuda que já está publicada para depois perguntar isto respondeu à tua pergunta sim ou não e se não é que é encaminhado para um dos nossos colaboradores de Customer Care e isto está no formulário de e-mail mas naturalmente depois temos planos para isto correndo bem pôr isto no chat que pronto dependendo da disponibilidade de recursos também temos operadores de chat tipicamente para aconselho na compra não tanto para a ajuda ajuda é mais formulário e no chat o conselho acredito que haja muitas questões que são simples cuja resposta está perdida no meio da nossa ajuda há funções já básicas que conseguem ajudar-nos depois à medida que for sofisticando acho que sim e ouve-se falar mesmo de IVRs de voz em que isto já existe muito nas operadoras nas operadoras de telecomunicações por exemplo o cliente basta exprimir a sua necessidade que automaticamente a operadora já entendeu o que é e encaminha para o sítio correto para consultar o saldo de conta coisas assim mais básicas e são assim normalmente quando é Customer Care são questões um bocadinho mais mais complexas e que farão o seu caminho com a ajuda da inteligência artificial sem dúvida e há pouco davas o exemplo de que apesar de não ser considerado um canal digital as vendas por telefone quer dizer pode acaba por ser uma desmaterialização da venda portanto não é bem se calhar não é digital é a distância na mesma sim eu consideraria desmaterialização e portanto é um processo de transformação também e isso é uma é uma possibilidade que se torna inclusiva para aqueles também clientes mais típicos das farmácias com mais idade que estão menos próximos das tecnologias e da navegação que pode ter muitas árvores de caminho para encontrar um produto ou para encontrar uma resposta e podem de facto encontrar no telefone o meio mais simples mais que lhes é mais familiar de conseguir expressar uma necessidade ou de resolver um problema e portanto ligar para a FNAC e ser atendido por um operador de inteligência artificial é uma coisa que pode acontecer no futuro Já agora deixa-me só complementar que em França até já temos aplicações de voz para o Google Assistant justamente para saber que stock é que existe nas lojas como faz faz a pergunta ao Google Assistant olha consigo encontrar o tal livro na loja de Leal e portanto já temos algumas iniciativas com a voz lá está porque é o meio mais natural do que ler ou escrever ou até se calhar digitar um número de telefone Sim Há pouco Sandro tocaste aí num ponto do Big Data e o que fazer com o Big Data no caso da Associação Nacional de Farmácias e provavelmente na L'Oreal também mas na Associação Nacional de Farmácias eles têm o cartão das farmácias portuguesas que acumula um conjunto vasto de informações que está lá e é um ativo importante da ANF no cartão FNAC também e os registros dos consumidores que permite no limite fazer predictive analytics e prever quando é que o consumidor precisa de repor um produto ou precisa de repetir uma receita ou se comprou o produto A recomendar-lhe o produto B existe muita discussão à volta deste assunto que é até que ponto é ou não intrusivo ou seja uma coisa é de facto tenho uma prescrição médica e tinha medicamentos para 60 dias e só comprei naquele dia a embalagem para 30 dias e ser-me avisado que está na altura de comprar uma segunda embalagem outra coisa é porque eu comprei um produto dizendo que eu também vou precisar do produto Y porque provavelmente tem uma consequência daquele problema começa a ser um bocadinho mais invasivo eu penso que as novas gerações dêem isto com mais normalidade ou seja não se sentem tão invadidos por esta perdição automática dos sistemas mas isto atinge aqui um limite entre a proteção de dados a gestão desta informação a confiança nas organizações para gerir os dados das pessoas o que é que achas sobre isto? Temos mais uma hora ou não? Não mas muito rapidamente o que é que eu acho sobre isto? Eu acho que eu acho que existe aqui uma grande componente ética grande componente ética porque eu acho que toda esta informação todos estes dados quer dizer há companhias há pessoas que podem usar isto na boa forma e outras que se calhar numa forma não tão ou eticamente reprovável diria assim e daí uma vez mais eu acho que o valor das empresas e da marca das empresas aqui tem que vir ao de cima nós no nosso grupo olhamos para isto como uma componente eticamente com o mais o standard mais elevado da ética eu diria de várias companhias que eu conheço e portanto respondendo à tua questão eu acho que por um lado as populações mais jovens estão mais disponíveis para terem mais para terem vamos dizer não é para serem bombardeados mas para serem impactados na boa forma com produtos e serviços que façam sentido para essa para essa população existem populações mais de outras de outras faixas societárias se calhar estão menos recetivas no entanto uma vez mais eu acho que estes dados esta data tem um potencial enorme não é? não só o da ANF o cartão da FNAP nós próprios também temos milhares de uma base de dados com milhares de pessoas que aceitaram receber informação sobre uma patologia determinada vou dar um exemplo da pele atópica 30% das crianças até 5 ou 6 anos sofrem de pele atópica isto é um problema que impacta também os pais porque os meninos não conseguem dormir e tudo mais eu tenho um clube que consigo servir com alguma informação útil para os pais tratarem esse tema da utopia também com os produtos que eles podem utilizar mas quer dizer isso é um exemplo de algo que eu não considero invasivo não é? agora eu acho que aqui a grande questão vai ser depois a relação a interligação com as bases de dados de vários operadores uma vez mais para melhor servir os a população os consumidores em geral e eu acho que isto é muito também muito pelo tema da eficiência e da eficácia porque se tu não tiveres nenhuma criança com a utopia se calhar não te vou mostrar nenhuma informação nenhuma publicidade sobre a utopia porque não faz sentido posso te mostrar sobre outra coisa não é? e enquanto que se eu tiver informação sobre uma população da utopia isso pode fazer mais sentido eu olho mais para isto uma componente de eficácia e eficiência e de ser mais relevante que ao final do dia é isso que os consumidores querem a relevância da comunicação e dos produtos que lhes são oferecidos mas eu acho que ainda temos um caminho longo a percorrer até chegarmos a um modelo ótimo mas eu não gostava de voltar a referir a este tema que é a questão ética e acho que esta questão ética acho que nós em Portugal temos algumas instituições que olham para isto para conseguir parametrizar esta componente ética do Big Data e eu acho que estamos minimamente bem servidos em Portugal mas será sempre um tema muito, muito importante para o futuro porque é muito fácil que existam algumas companhias que não olhem para isto da mesma forma Eu diria que a informação é muito interessante o que temos em base de dados temos é que ser ponderados na sua utilização não só para não criar do lado do consumidor um arrepio em relação à marca ou à iniciativa de comunicação mas de facto estamos sentados sobre um conjunto de informação que pode realmente ser um drive de eficiência e de eficácia não